Você conhece a pitaia ou fruta do dragão? Então, é uma planta originária aqui da América Central. É uma planta muito saborosa que você pode estar consumindo aí na sua casa. É uma planta que tem variedades de polpa vermelha, polpa branca e também tem variedades que são vermelha por fora e também amarela por fora. Então, tem diversas variedades, tem mais de 100 espécies de pitaia que podem ser encontradas aqui no mundo inteiro.